Olha, desde ontem o SPTV vem mostrando uma série especial sobre os enredos das escolas de samba do Grupo Especial. E hoje é a vez da Vai Vai. A escola do Bixiga aposta numa mistura que sempre dá certo, carnaval e futebol. Boa 13 de maio com Rua Conselheiro Carrão. Esse é um ponto tradicionalíssimo do Bixiga. E nós estamos também com um personagem muito tradicional do Vai Vai, do Bixiga, Oswaldinho da Cuica. Vamos passear por aqui e vamos ver o que você sugere. Bom, se você quiser ir pelo Vai Vai é só descer aqui. Tudo bom? Isso tudo é parte da vida do bairro. Aham, é, Bito! O nylon prevalece, a cuica é de couro. Não pode ser de nylon. E aí? É, namor! Tá bom, meu velho? É, namorajada! E dançamos, hein? Você vai enfrergencer quando vai vai passar. É esse Bixiga que conhece tão bem Oswaldinho da Cuica, um craque do samba, que a Vai Vai quer mostrar no sambódromo em 2010. No enredo, o bairro e o futebol fazem parceria. Diz a lenda que aqui nasceu o nome da escola num cruzamento entre a bola e o Bixiga. Tinha um grupo que era liderado pelo Vitor, chamava-se Caicai. Era um grupo de choro e também de futebol. Eles faziam muita festa. E a turma do Sardinha, do Benedito Sardinha, era muito penetra. penetrava na festa e aí um dia foram expulsos. E eles, revoltados com isso, fundaram o seu próprio grupo, que é o Vai Vai. Na versão de seu nenê, da lélia guarda da escola... Ele vinha, discutiu com os caras lá e aí mandaram ele embora. Vai vai, vai vai, vai, e aí foi que surgiu uma pessoa, vai vai. E a Vai Vai foi arrebanhando o povo do Bixiga. A primeira vez que eu escutei o Vai Vai, eu fico, deu um troço de mim. Uma espécie assim, sabe quando você pega, sente uma coisa assim, uma arrepia? Aquela bateria tocando, entendeu? E a pessoa cantando. É a única escola de São Paulo na região central, né? Do grupo especial. Então aqui realmente é um gueto e a Vai Vai é o centro disso. Esse gueto inspirou até um filme? Aqui o Bixiga é uma união de africano e italiano. Duas culturas diferentes, mas as duas gostavam de comer, as duas baseadas na mãe e na avó, as duas falam alto. Então quer dizer, não tinha como dar errado. Não tinha mesmo. Olha só o sotaque do presidente da Vai Vai contando a origem da escola. E como foi que essa receita de Bixiga e Carnaval deu certo, o seu Walter mostra como convenceu os clientes que ele tinha mesmo, samba nas veias. Os clientes estão almoçando, estão jantando, qualquer hora do dia. Até assusta o pessoal. Aí de repente... Acontece. Outra característica importante aqui do Bixiga são essas vilas. Vocês gostam de morar aqui, gente? É bacana? É bacana, é bacana. Acabou de chegar na maternidade, morador. Acabou de chegar na maternidade, quer filmar minha mão. Ah, chegou agora, é o mais novo morador do Bixiga. Mais novo morador do Bixiga. É bacana, como é que chama? É Emily. Vai desfilar na Vai Vai? É uma futura, viu? Uma futura componente da escola. Além da história da Vai Vai muito bonita, o enredo que vai pra avenida conta também a história das Copas do Mundo. É, começou tudo ali, 1930, 80 anos. Estamos aqui no Museu do Futebol com um convidado muito especial. O único jogador do planeta que disputou três finais seguidas. Já deu pra saber quem é. Esse moço aqui, Cafu. Beleza, Cafu. Não deixa de ser emocionante, Cafu. Olhar tudo isso e saber que num determinado momento você vai entrar. Não, sem dúvida nenhuma. A lá, 17. A bola, 19. Vamos pra primeira Copa que o Brasil vence, que foi em 1958. Cafu também ainda não tava no mundo, não, né? Ele tava nos planejamentos. Bom, aí o Brasil ganha a Copa do Mundo. Tem o Pelé, as jogadas do Pelé, que a gente não cansa de ver, né? Brasil campeão pela primeira vez. É, foram jogadas que marcaram, né? Eu lembro que meu pai falou que o Brasil tava jogando em 1970, quando eu nasci. Brasil e Inglaterra. O Brasil acabou ganhando o jogo por 1 a 0. E quando o Brasil fez o gol, a enfermeira falou, nasceu um jogador de futebol. Não é que deu certo? Eu espero que a Vaivá esse ano aí possa brilhar novamente nesse carnaval também, nessa homenagem maravilhosa que eles vão fazer aos 80 anos de Copa do Mundo. E a gente vai torcer bastante aí pra que isso possa ser sucesso mundial. Agora, sucesso garantido mesmo, pelo menos na avenida, vai ser a pequena Fulian com a fantasia de Zakumi, o mascote da Copa na África do Sul. Vambora minha escola a hora é essa, vai, 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 ele é o titão, mas o seu coração a gica e o samba, a prova realmente hoje é do povo, trazendo de novo, o sonho de gritar é...